E em minhas viagens, por isso Senta que lá vem a história Os gêmeos estavam brigando outra vez e Peter sabia que a briga não ia acabar enquanto um não conseguisse empurrar o outro da rede de dormir Os gêmeos caíram sobre o garoto que usava uma fantasia de urso Peter suspirou Desde que Wendy tinha ido embora, toda noite terminava em briga Quando a luta esquentou, Peter teve uma ideia e saiu em busca de Tinkerbell Quando Peter Pan encontrou Tinkerbell, ele perguntou o que ela achava de ser a nova mãe dos garotos perdidos Tinkerbell olhou para Peter como se ele estivesse maluco Peter insistiu por causa de como os garotos estavam desde que Wendy se foi Eles brigavam por qualquer coisa Precisavam de alguém que os colocasse na cama e contasse histórias para dormir Tinkerbell ficou em silêncio por um momento Enquanto Peter disse que talvez seria melhor ele pedir para Wendy voltar Olhando de canto de olhos para Tinker Foi o bastante A última coisa que Tinkerbell queria era que Wendy voltasse A fadinha então voou até o esconderijo e balançou um dedinho para os garotos perdidos Peter explicou para os garotos perdidos que Tinkerbell iria contar uma história para eles dormir Então Peter sorriu, seu plano estava funcionando Tinkerbell se sentou e começou a tilintar e Peter começou a traduzir Era uma vez, ele começou, uma bela fada que vivia com os garotos bobos, sujos e sem educação E o mais sujo, sem educação e bobo de todos era Peter Ei! Peter interrompeu a tradução Isso não foi nada gentil Tinkerbell soltou uma risadinha malvada Muito bem, Peter disse com um suspiro A história é sua, pode continuar Tinkerbell então continuou e Peter traduziu Um dia, enquanto a bela Tinkerbell cuidava da sua vida O fedido e desagradável Peter Pan Tink pediu a ela que contasse uma história para dormir Bem, Tinkerbell não conhecia nenhuma história para dormir Por isso foi buscar o Capitão Gancho para que ele contasse Dito isso, Tinkerbell saiu voando pela janela Então Peter gritou para Tinkerbell voltar Ela voltou e flutuou do lado de fora da janela Morrendo de rir Peter deu uma bronca por causa da brincadeira sem graça de Tinker Pois ela estava fazendo tudo errado A parte de contar histórias Então ele se sentou próximo às camas dos garotos perdidos E mostrou para Tink como se deve contar uma história para dormir Como o Andy fazia Agora foi a vez de Tinkerbell sorrir Enquanto Peter contava uma história para dormir Tinkerbell se acomodou na sua cama e fechou os olhos Agora seu plano que estava funcionando direitinho E isso é tudo por hoje Porém existem muitos contos incríveis para contar Antes de sair, não esqueça Primeiro, se você não faz parte do clã Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba Que esses contos devem alcançar outros Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho Para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir Até o próximo conto Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho